Como fazer quando o ambiente é negativo? Infelizmente, essa é uma situação muito comum para muitas pessoas que trabalham ou moram em ambientes de muita negatividade. O sentimento é essencial na lei da atração. Você precisa se conectar com o sentimento do seu desejo realizado e se alinhar com ele para manifestá-lo. Por isso, é natural que um ambiente de baixa vibração possa influenciar nesse alinhamento. O meio externo tem muita influência na gente e pode levar ao desenvolvimento de crenças limitantes, comportamentos tóxicos e sentimentos negativos que atrapalham na realização. Felizmente eu tenho uma boa notícia. O meio interno é mais importante que o meio externo. Calma que eu explico. Tudo depende do significado que você dá para a situação. Ou seja, o ponto de vista depende inteiramente de cada um. Existe um conceito incrível chamado regra 10-90. 10% é o que te acontece. 90% é o que você faz com o que te acontece. Tudo depende muito mais do seu ponto de vista e da sua atitude do que de qualquer outra coisa. Eu sei que não é fácil, mas isso também funciona para ambientes negativos. Para isso, eu recomendo que você se pergunte. O que eu posso fazer para me sentir melhor nesse ambiente? O que tem de bom aqui? Como posso me divertir mais nesse lugar? Talvez não seja tão fácil no começo. Mas eu te garanto que é possível se sentir melhor e se conectar com a positividade em qualquer ambiente. Ser capaz de fazer isso faz parte de dominar a lei da atração. Então trabalhe na sua capacidade de buscar novos pontos de vista para o momento presente para deixá-lo mais positivo. Aproveite para acessar link na bio para conhecer o livro e o áudio para reprogramar sua mente. Comece hoje mesmo a praticar a lei da atração para mudar sua vida. E aí